Estamos aqui na Avenida Paulista na luta pela legalização do aborto das mulheres brasileiras. Hoje é um dia histórico para as mulheres trabalhadoras da Argentina e aqui do Brasil. A luta pela legalização do aborto é primeiramente a luta em defesa da vida e da saúde das mulheres trabalhadoras e pobres. Aqui no Brasil, de cada quatro mulheres que morrem por abortos mal feitos, três são negras como eu e pobres. Logo, quando nós falamos da legalização do aborto, nós estamos falando das mulheres que são trabalhadoras e pobres que morrem ou que ficam sequeladas. Porque as mulheres ricas podem praticarem o aborto, fazer o aborto tranquilamente sem correr nenhum risco. Mas quando falamos disso, também estamos falando do direito à maternidade. Porque essa mesma mulher que é criminalizada pela prática do aborto, também lhe é negado o direito à maternidade. Quando ela decide ter os seus filhos, ela não tem o direito de alimentar, ela não tem direito de criá-lo, ela não tem direito à creche, não tem saúde pública de boa qualidade, não tem educação de qualidade. E quando seus filhos crescem, também não tem direito à juventude e ao futuro. Porque são levados pelo mundo do crime, estão encarcerados e são assassinados. Então, logo, a luta em defesa da legalização do aborto é também a luta em defesa da vida das mulheres e pelo direito dela ter os seus filhos quando elas quiserem e puderem.